E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DRAC Tutoriais E hoje você aprenderá como baixar wallpaper 4K de graça Ou seja, digamos que você tem um celular e você quer colocar um plano de fundo mais interessante, mais bonito e com altíssima resolução Obviamente o seu smartphone talvez não tenha uma tela 4K, mas provavelmente deve ser Full HD Plus ou semelhante, entendeu? Então vamos aprender pelo menos a baixar 4K, porque 4K já fica um caso muito boa, além do que o seu celular suporta Então, o que é que eu vou fazer agora? Você vai na descrição do vídeo, que vai ter o link para você acessar o site, beleza? Que é wallpaper.mob.org E aqui vai ter diversos e diversos wallpapers, 4K para você baixar Inclusive aqui, eu poderia fazer o seguinte Eu posso aqui, ao acessar o site, clicar em Search, que é a pesquisa Vou colocar aqui, por exemplo, Anime Vamos colocar Anime Opa, digitei errado Anime Anime, pronto Vamos ver se vai aparecer Pronto, aqui tem vários tipos de Anime Poxa, gente, saiu Eita Anime, pronto Vou clicar aqui na primeira opção E ele vai sugerir aqui a propaganda Fechei a propaganda, obviamente E aqui, ó, eu posso ver vários tipos de wallpaper legal relacionados a Anime Então, é claro, eu posso vir aqui, precisa de outra coisa Por exemplo, Games Games Lembrando que sempre é bom você pesquisar algo se for em inglês Porque assim o resultado vai ser melhor Porque como o site não é português Ele vai estar a resultado apenas em inglês, beleza? Então, Games, coloquei aqui, ó Que legal e tudo Olha só aqui da Lara Croft, gostei Então, vou colocar aqui, ó Lara Croft Aqui ele vai me mostrar a imagem em altíssima resolução E agora é só clicar em Download Cliquei em Download Baixei o arquivo Ó, ele tá baixando o arquivo aqui, ó E agora eu posso abrir o arquivo Pronto Ele dá dessa maneira aqui Mas não tem problema Porque ao você colocar no seu celular Ele vai ficar no modo certo, entendeu? Então, eu posso vir aqui, ó Configurações do meu smartphone Vim aqui na parte de papel de parede e estilo E aí eu poderia mudar, entendeu? No meu caso aqui eu não vou mudar, beleza? Porque vai dar trabalho pra colocar de volta Porque é pelo outro aplicativo Mas aí eu posso vir aqui, ó Meu papel de parede Tô até na galeria Que aqui, ó Tá a imagem É só escolher ela e pronto Mas eu vou deixar do jeito que tá, beleza? Mas enfim, pessoal É assim que você consegue Procurar e baixar vários wallpaper 4K de graça No seu smartphone Para colocar como papel de parede Ou plano de fundo de descanso Então tá aí Qualquer dúvida Mande nos comentários Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo E para acompanhar mais dicas como esta Basta você se inscrever no canal Drag Tutoriais Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou!